Será que você deve investir nas caixinhas do Nubank? Bom, é justamente isso que eu vou responder para vocês nesse vídeo, trazendo quando ou não você deve investir nessa aplicação. Bom, e para responder essa pergunta, eu estou aqui no meu aplicativo do Nubank para primeiramente mostrar para vocês essa aplicação das caixinhas. E para encontrar elas, basta acessar o seu aplicativo e clicar lá embaixo no símbolo de cifrão. Fazendo isso, a gente vai poder visualizar a parte de investimentos aqui do Nubank e aqui logo de cara, a gente vai ter a opção das caixinhas. Eu tenho aqui a minha caixinha de reserva de emergência, tem a caixinha do Nubo Limite Garantido e você pode criar novas caixinhas clicando aqui em Criar Nova. Depois disso, você define o objetivo pelo qual você quer criar essa caixinha. Aqui eu vou colocar uma viagem, por exemplo, vou prosseguir e colocar o prazo que eu quero deixar esse dinheiro investido aqui. O prazo que eu planejo deixar ele provavelmente aqui investido. Então eu vou colocar aqui até 6 meses e vou prosseguir novamente. Depois disso, eu coloco o valor que eu quero investir, vou colocar 1 real aqui, prosseguir. E aqui o Nubank vai me recomendar uma aplicação. No caso, para o meu objetivo, ele me recomendou o RDB de resgate diário, mas se eu quiser eu posso mudar aqui e colocar no RDB planejado, como a gente pode ver aqui. Cada um deles tem características diferentes e essas características vão definir se você deve ou não investir nessas aplicações. Então vamos lá. Inicialmente aqui no RDB de resgate diário, eu vou clicar aqui em explorar outras opções e aqui eu vou ter todos os ativos que eu posso investir aqui nas caixinhas e eu posso ver mais detalhes sobre eles. No caso do RDB de resgate diário, você tem investimento mínimo de 1 real, o que é muito bom, muito acessível. Você tem resgate em até um dia útil, ou seja, ele tem uma liquidez rápida. Você pode resgatar muito rapidamente se você quiser. E além disso, ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI, que é uma rentabilidade base, com garantia do FGC. Além disso, a gente também tem imposto de renda regressivo, que vai diminuindo ao longo do tempo. Então, olhando para essas características aqui, a gente pode identificar que esse investimento aqui é um investimento seguro, que você faz pensando em segurança. E além disso, você também investe nele pensando na liquidez que ele tem, já que você pode resgatar rapidamente. Já o RDB planejado, como a gente pode ver aqui, ele tem também investimento mínimo de 1 real, só que ele tem resgate no vencimento e tem uma rentabilidade um pouquinho maior, como a gente pode ver na tela anterior, de 101,5% do CDI, dependendo do vencimento que você escolher aqui. Quanto mais tarde o vencimento, maior é a rentabilidade que você vai obter, como a gente pode ver aqui nessas opções. Então, o RDB de resgate diário é focado em liquidez e segurança. E o RDB planejado é focado para objetivos específicos, onde você aumenta um pouquinho a sua rentabilidade, só que você perde a liquidez. Além dessas duas opções, a gente tem uma terceira, que só é encontrada aqui na caixinha de reserva de emergência. Acessando a minha caixinha de reserva de emergência e clicando aqui em guardar e colocando o valor que eu quero guardar, vou colocar 1 real novamente, a gente pode identificar que aqui a gente tem o RDB de resgate imediato. Ele tem um resgate mais rápido ainda que o RDB de resgate diário, com a mesma rentabilidade. Então, essa aqui é a melhor opção para quem quer poder resgatar rapidamente. E com base em todas essas coisas que eu trouxe para vocês, a gente pode definir se você deve ou não investir nas caixinhas. Então, vamos lá. Você deve investir nas caixinhas se você quer guardar dinheiro e poder resgatar ele rapidamente quando você bem entender. Para isso, você vai investir nesse RDB de resgate imediato ou no RDB de resgate diário. Eles vão te proporcionar uma boa rentabilidade com uma liquidez muito boa também. Mas você também pode investir nas caixinhas se você tem um objetivo específico em mente. Comprar um carro, comprar uma casa, comprar algum eletrodoméstico. Você pode investir no RDB de resgate planejado para uma data específica para comprar esse ativo que você quer. Então, as caixinhas são boas para objetivos específicos que você tenha na sua vida ou para você guardar para poder resgatar quando você bem entender. Mas não invista de jeito nenhum se você está pensando somente em ganhar dinheiro porque existem outras opções que rendem mais do que as caixinhas e também não invista se você está pensando em renda passiva porque aqui existe a incidência de imposto de renda o que vai corroer um pouco a sua rentabilidade. Você tem rendimento diário, sim, mas é um rendimento relativamente baixo e que tem imposto de renda. Existem outras opções melhores que pagam renda passiva maior sem imposto. Existem outras opções melhores que pagam renda passiva maior sem imposto. Existem outras opções melhores que pagam renda passiva maior sem imposto. Existem outras opções melhores que pagam renda passiva maior sem imposto.